Salve, salve galera do Esquadrão Nerd, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Leo, como que vocês estão galera? Tudo bem? Depois desse terceiro episódio, precisamos falar de muitas coisas no vídeo de hoje. Vamos falar hoje sobre a real doença do Frank, por que ele não conseguiu obter um tratamento, obter chance de cura para ele se livrar de vez dessa doença, você vai ficar sabendo dela aqui no canal. E também vamos comentar cenas do trailer do quarto episódio que está chegando galera, está chegando dos episódios mais aguardados dessa temporada. Eu diria que é o mesmo nível de expectativa do terceiro episódio, esse vai conter ação pra caramba, vai introduzir personagem nova, vilã nova. Então mano, vem com nós, vamos comentar tudo sobre isso. Não se esquece, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e principalmente sentar o dedo nesse like que ajuda demais a gente. Bora lá! É galera, precisamos começar falando sobre a doença do Frank antes da gente partir para as cenas do quarto episódio que a HBO divulgou no seu trailer. Galera, diferentemente do que a rapaziada estava pensando sobre ser especificamente um câncer, né? Que como o Frank mesmo já disse, antes do mundo sucumbir, o mundo ainda não tinha cura e não iria ser agora que iriam conseguir curá-lo. Muitos imaginam que fosse câncer, mas não é galera. A gente vem acompanhando bastante teorias na internet, não tem nada oficial ainda divulgado ali pelos produtores da série, mas ao que tudo indica é que ele obteve esclerose múltipla. Pois é uma doença que vai batendo muito e muito, muito mesmo com os sintomas que ele vinha apresentando para a gente ao longo do episódio. É uma doença auto-imune que faz com que a pessoa perca os movimentos dela e ela não consiga mais se locomover e dependa de outras pessoas. Muito o que aconteceu com o Frank nesse terceiro episódio. E agora eu preciso tirar isso do meu coração, porque é fora, antes da gente ir para essas cenas do quarto episódio, eu cheguei a ver uma matéria que vários e vários e vários e vários espectadores da série lá no site IMDB onde você pode avaliar, selecionar da maneira que você gostou a obra que você tem assistido atacaram muito, mas muito, mas muito hate em cima desse terceiro episódio dizendo que tem crianças assistindo a série e afins. Eu acho isso um absurdo, porque é simplesmente inaceitável tacarem hate no episódio simplesmente por mostrar um casal homossexual. E olha, eu digo mais, eu não esperava que eu fosse chorar nesse terceiro episódio. E também por ser um casal homossexual, não pelo fato da construção do casal, mas sim pelas obras que nos trazem hoje, seja em filmes, séries, eu nem coloco jogos, porque jogos, a gente já tem The Last of Us que mostra esse lado LGBTQIA+, que aborda muito bem esse lado. Em séries e filmes são simplesmente jogados, são simplesmente jogados porque precisa agradar, entre aspas, uma minoria. E diferentemente desse terceiro episódio, a HBO sabe construir uma relação de personagem. Toda forma de amor é válida, independente da pessoa que esteja assistindo. Se é uma criança ou não, mesmo porque a série tem classificação etária de 16 anos. Mesmo assim, se um adolescente de 16 anos acha, se a família dele acha que aquilo não é normal, eu acho que a família tem que rever os conceitos aí, porque a série só está mostrando a realidade que desde o início do tempo e outra. Toda forma de amor é válida. Certo, dito isso, vamos para as cenas desse quarto episódio. E aí, HBO, muito obrigado. Muito obrigado porque eu chorei de soluçar nesse terceiro episódio. Maravilhoso. Que criação de personagens, que criação de relacionamento incrível. E pra você que acha que teve pouco Joel, teve pouco Ellie, fica tranquilo. Esse quarto episódio, meu caro, ao que tudo indica, vão ser eles quase que o tempo inteiro. Esse episódio vai ser bem menor do que comparado com o terceiro e o primeiro. O primeiro de uma hora e vinte, o terceiro de uma hora e quinze. Esse vai ter cerca de quarenta minutos, quarenta e cinco minutos, por aí. E ao que mostraram pra gente no trailer desse quarto episódio, a gente pode esperar a nossa saída a Pittsburgh. Que não vai ser Pittsburgh igual no jogo. Será Kansas City. A série trocou o nome da cidade. Agora eles vão pra Kansas City, onde eles encontram ali, pra quem jogou já sabe, que eles encontram os caçadores. Que eles caem na emboscada dos caçadores. E a gente começa esse trailer vendo a Ellie e o Joel acampando no meio da floresta. Me chamou um pouco a atenção isso, porque achei talvez uma falta de cuidado deles. Por acampar assim no meio do nada, ao invés de dormir na caminhonete. Se eles estão com a caminhonete ainda ali. É um momento ali ainda do trailer que vai ser bem no comecinho, né? Ao que tudo indica. Porque ainda eles estão com o suprimento, com a caminhonete, tudo intacto. Eu achei um pouco curioso isso. Mas nada demais. Não é um problema. E pelo que a gente conseguiu acompanhar depois dessa cena, A gente vai poder ver novamente como que o mundo ficou após o seu primeiro dia. O dia do surto ali, né? Então a gente vê muitas cenas de como o mundo tá. E eu acho que a gente vai acompanhar mais ainda do que no segundo episódio. Que foi nos mostrado a cidade ali de Boston, toda destruída, em ruínas. Eu acho que a gente vai conhecer uma parte nova agora dos Estados Unidos. Mostrando pra gente uma ambientação melhor da série. Em seguida a gente tem uma descoberta bem legal da Ellie, né? No trailer. A descoberta dela com o café ali, né? Achei bem legal. Ela não conhecia. É a primeira vez que ela tava vendo. Assim como o mapa também. Ela nunca viu o mapa. E tem uma cena muito legal ali deles. Onde ela diz que é o seu primeiro dia no carro. E que ela ainda tá um pouquinho perdida. Mas eu achei incrível. Achei muito bom mesmo. E aí em seguida a gente vê a chegada do Joe e da Ellie em Kansas City. Galera, muito idêntico. A caminhonete idêntica. A emboscada idêntica. Tudo idêntico, meu. Muito fiel ao jogo. Isso me deixa muito feliz de tá vendo a série. E a cada episódio que passa, uma fidelidade maior vai ficando. E consequentemente eles caindo na emboscada ali, né? Achei muito legal a cena. Dá uma atenção bem idêntica ao jogo. E aí é mostrado pra gente a Kathleen. Que vai ser uma vilã especialmente criada pra essa primeira temporada de The Last of Us. Ela será a líder dos caçadores. E olha, eu digo mais, galera. Eu acho que ela vai ter uma importância muito grande nessa primeira temporada. Eu acho que eles não introduziram uma personagem nova simplesmente pra encher linguiça. Eu acho que ela vai ter uma importância muito grande daqui pra frente, pro final dessa temporada. E a minha aposta nesse momento em que a Kathleen aparece, é que talvez a emboscada que eles fizeram pro Joel e pra Ellie tenha obtido um resultado diferente do que é mostrado no jogo. Eu acho que o Joel vai ficar sozinho em um momento. E a Ellie foi capturada pela Kathleen ali e o grupo dela dos caçadores. Eu acho que esse momento aqui exato em que ela fala que isso tem que parar e perguntando aonde que tá ele. Eu acho que ela tá perguntando pra Ellie. Eu acho que ela sequestrou a Ellie ali e o Joel vai ter que resolver na base da pancada. E aí em seguida a gente tem o finalzinho desse trailer maravilhoso. Que é a conversa do Joel com a Ellie dizendo que eles vão superar isso. Achei muito legal essa parte porque eu imagino que seja em seguida deles caírem na emboscada e o Joel salvar ela. Contando que ela seja sequestrada. Por quê? Achei muito válido essa relação de confiança deles. Essa relação que vai criando forma. Igual nos jogos. A cada momento que passa, os dois tem uma relação mais forte entre o outro. Cria um laço maior entre os dois. E eu acho que tem muito a evoluir até o final dessa temporada. Eu acho que cada episódio será uma evolução dos dois personagens juntamente com o sentimento deles. O sentimento pelos dois irão se aflorar de maneira brilhante. E é isso galera. O que vocês acharam desse trailer? O que vocês acharam dessa polêmica desgrenhenta aí? Desses maleditos criticando o terceiro episódio que pra mim bate de frente com o primeiro mano. Bate de frente com o primeiro. Achei incrível esse terceiro episódio. E eu quero saber de você. O que você achou desse terceiro episódio? Você acha que devia ou não ter? O que você achou dessa mudança em relação ao que foi apresentado pra gente? Entre o Bill, o Frank e tudo da cidade do Bill ali que foi mostrado pra gente? Eu quero saber de você. Comenta aí o que você tá esperando pra tudo isso. Pra esse quarto episódio. O que você achou de tudo? Comenta. Não se esquece de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. E tocar no sininho das notificações pra você ficar ligado a todos os vídeos que a gente posta. Todos mesmo, hein? Valeu. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.